E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. É triste constatar, mas há no momento dois países no mesmo Brasil. Há o país real e o país alternativo que existe apenas no discurso de Jair Bolsonaro. No Brasil da retórica presidencial, a pandemia do coronavírus é uma fantasia que foi amplificada pela grande mídia e virou uma histeria. No Brasil real, instalou-se na Casa Civil da Presidência, com enorme atraso, um gabinete de crise para lidar com o flagelo do coronavírus. No Brasil de Bolsonaro, governadores mal intencionados adotam restrições à circulação das pessoas para prejudicar deliberadamente uma economia que ia muito bem, a despeito do pibinho de 2019 e da paralisia da agenda de reformas. No país do gabinete de crise, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, vive a síndrome do que está por vir. Ele repassou R$ 432 milhões aos estados para ajudar na tarefa de preparar o sistema hospitalar para o pico do contágio de coronavírus, que virá em breve. No Brasil alternativo, Bolsonaro afronta as recomendações sanitárias do seu próprio governo. Depois de confraternizar com apoiadores numa manifestação que nem deveria ter ocorrido, o presidente programa dois dias de festa para celebrar o seu aniversário e o da primeira-dama, Michele, no próximo final de semana. No país real, lamenta-se a primeira morte de um brasileiro infectado pelo coronavírus em São Paulo. Nesta terça-feira, os dois Brasis se encontraram num briefing do porta-voz da presidência da República, o general Otávio do Rego Barros. Ele reuniu a imprensa para falar sobre as atividades do gabinete de crise. Um repórter esboçou a intenção de questioná-lo sobre o comportamento de Bolsonaro. O general atalhou a pergunta. Sobre isso, não vou responder. Ignorar costuma ser mesmo a melhor vacina contra a ignorância. É uma pena que o Brasil não possa fazer como o porta-voz da presidência. É impossível ignorar a ignorância de um presidente que ignora recomendações do seu próprio governo. Boa noite.